Música Sapecaram o bala no carro do Correio aqui subindo Aí vem aqui ó, caminhão, assalto, caminhão do Correio, meteram bala nele aqui na subida aqui ó Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim Por aqui Antônio José trazendo mais algumas notícias pra vocês Pessoal, o nosso amigo Jardel Antônio, que é um inscrito do nosso canal Aqui de pertinho, aqui de Governador Boladares Ele me mandou esses vídeos de um fato que está acontecendo Aliás, já vem acontecendo há muito tempo, né? Mas de vez em quando dá uma parada e começa de novo São os assaltos ali naquela região entre Itaubi e Medina E o Jardel também me mandou um fragante impressionante Dessa vez aconteceu aqui próximo a João Molevade Aonde uma carreta é saqueada em movimento O rapaz subindo a serra lá Deve ser ali pra chegar antes dos 5 estrelas, mais ou menos E roubam caixas de cerveja do caminhão E esperamos que as autoridades tomem alguma providência Porque a insegurança está demais Ninguém consegue rodar mais nesse trecho Eu vou colocar os vídeos originais aí pra vocês São alguns vídeos e algumas fotos E depois eu volto pra gente comentar mais um pouquinho Aqui ó, na subida pra chegar em Medina Só subida aqui Depois que a gente desce ali pra suas guardas Papai Noel Aí vem aqui ó Caminhão, assalto Caminhão do Correio Meteu bala nele aqui na subida aqui ó Ó lá Chegou ali, vai Papai Noel Qualquer hora ali ó Olha só pra é caro o bala no carro do Correio aqui subindo Olha só que loucura mano Ó o vivo aqui ó Os caras tão sacando o carro da fadela Pica velho Os caras saqueando o carro da fadela Cheio de cerveja mano Que loucura Irmão, levade agora galera Pois bem pessoal, volto aqui agradecer ao Jardel Antônio Muito obrigado pela colaboração Pois é pessoal, esse trecho aí De tal vim até chegar no Medina Pra quem não está lembrando bem onde é É onde tem aquela famosa carne assada Esse trecho sempre foi muito perigoso Tinha dado um tempo Mas agora começou de novo Essa onda aí de assaltos né Infelizmente eu não fiquei sabendo Procurei aqui, fiz algumas pesquisas Eu não fiquei sabendo se os tiros atingiram o caminhoneiro Esperamos que não né Mas vocês viram que provocou um acidente Que também do acidente poderia ter resultado aí Ferimentos graves Ou até o óbito do caminhoneiro Então é isso aí pessoal É todo cuidado, é pouco Vamos evitar aí Andar de madrugada sozinho né Procure andar aí com outro companheiro Que esteja com caminhão né Que você conheceu na estrada Ou mesmo da sua empresa Vamos andar mais em comboio Que não evita totalmente Mas inibe um pouquinho essas ações E esperamos aí também Que as forças de segurança Tome alguma providência né Porque esses trechos são críticos E são pontos definidos Pontos que tem muita incidência De assaltos e roubos né E esse vídeo aqui pessoal É pra alertar a galera aí Porque tem muita gente Que não conhece o trecho E entra lá e acontece alguma coisa Então a gente procura divulgar aqui Com a colaboração de vocês Pra que fatos como esse Não voltem a acontecer Aí com os trabalhadores Do transporte rodoviário do Brasil Então é isso aí Compartilhe esse vídeo aí Com seus amigos Com seus conhecidos Com seus grupos Não esqueça também De deixar o like no vídeo E se inscrever no canal Se você não for inscrito Que isso aí ajuda A fortalecer o nosso canal E eu vou ficando por aqui Fique todos e todas com Deus Um forte abraço E até a próxima E aí E aí Obrigado.